Primeiro, não! Remarca, adiantou-se o Remarca, adiantou-se. Não, 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 já não. Estão dois aqui. Então ninguém apanhou a lupa. Apanhou ele. Oh, o gajo atrás de mim! Ele está em cima, está em cima. Até mais. Foda-se, man, com merda da pistolas, o caralho a foda, Mazé! Mais e mais com merda da pistolas, caralho, filha da puta, caralho! Foda-se, man! Puta que os pariu, caralho! Comerda pistolas, Mazé, Mazé, caralho! Foda-se! Puta que os pariu, Mazé, com merda da pistolas, caralho! Foda-se, meu! Que desagrado, caralho! Foda-se! Queres dar uns tiros agora e vai para a melee, caralho! Foda-se, filha da... Caralho, Mazé! Puta que pariu, caralho! Puta que pariu, caralho! Foda-se, meu! Foda-se, meu! Foda-se, meu!